Olá, Agnaldo, boa noite! Tudo bom, meu filho? Ok. Ok, está certo. Está faltando o seu Matheus. Deixa eu colocar lá uma... 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 Glass opened. Pronto. Vou preparar aqui o material para a gente fazer a nossa... Rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver. When Jesus... Ok. Está gravando. Deixa eu ver se alguém olhou lá para a gente começar. Opa, chegou o Sérgio. Sérgio is coming, that's right. Very good. He is connecting the audio. Hello, Sérgio. Good evening. Okay, that's right. So... Just a moment here. Deixa eu ver aqui. Se Manu vai se preparar para ir para... Que dá para assistir pelo menos essa parte. Deixa eu falar aqui, rapidinho. Just a moment. And... Let's go. I want you to see now... My dear Manu, and she is incredibly... He's sleeping. Okay, that's right. Jesus Christ. Help us. Okay, so let's start our class. Okay, remember. We are going to... We are going to review. Because in the next week, we are going to have our English test. Okay? Menino agora... Porque vai ficar nem na semana de prova. Misericórdia. Professor, você sabe quando é que vão dar os assuntos? Mas... Já deu. É, porque já enviou para... Como é que se diz? Para o... Acho que a turma não foi, Sérgio. Eu recebi no do de Manu, que eu sou pai. Aí eu recebi. Não recebi ainda não. Foi ontem. Tem que ver se a tua mãe não está no grupo, não, Miguel? Para ver. Eu acho que ela não viu. Eu vou perguntar. É, Manu, acho que desde ontem é ontem. Nossa, já? Foi, hoje sim. Mas como que eu ando desde ontem é ontem, sendo que ontem eu perguntei para o professor e ele disse que não sabia quando é que ela ia avançar os assuntos? Não, não que quando eu entrei na sala eu já disse o meu, que é a lição tal. Toda vez que eu entro na sala eu digo, é lição tal, lição tal. Por isso que eu digo que os outros deveriam fazer a mesma coisa. Toda vez. Porque se fosse para só postar, aí às vezes fica um pouco perto, entendeu? Se bem que eu queria primeiro... Até agora, o único que passou os assuntos foi o de ciências e a de matemática. Não, a de matemática. De ciências e a de história. E eu? E você, mas... Mas, professor, eu não estou nem para a sua prova. Ah, você não conta a minha, não. Muito bom. Eu vou meter um... Meu nome? Um Vic Vaporub no senhor. Não, mas, professor, isso não é bom. Não, não é bom, porque isso mostra que eu estou aprendendo com as suas aulas. Muito bom. Excelente. Ok, vamos lá. Está vendo, Sérgio? Ora, senão... É isso. Aí, Sandra, só não ensinou... Não, mas fala a verdade, o Sérgio. O Sérgio, tu estuda para a prova de inglês? Ei, Sérgio, estuda. Rapaz, eu, para ser bem sincero, eu só reviso alguns verbos. É porque, às vezes, pega. Mas é só isso mesmo. É porque, quando você domina uma coisa, você só vai só nos detalhes. É tranquilo demais. Às vezes, eu só preciso ter uma coisa ali, outra ali. É, entendeu? O negócio que Sandra ensina agora, são coisas que o senhor já me ensinou há muito tempo. É porque você faz tempo que está no curso. Por isso que eu digo para os pais, se eles colocarem os filhos dele no curso, no sexto ano, é ótimo, porque é uma revisão em cima da outra. Entendeu? Agora, vocês que entraram mais cedo, começaram pelo KIDS, você aí, no caso, Aguinaldo já entrou normal. Mas, no caso, quem entrou no KIDS, está bem adiantado, meu amigo. Muito adiantado, até para o médio. Até para o médio. Tu vai ver quando chegar no médio. Vai estar, só vai estudar só o mínimo. Porque tem coisa mais um pouquinho avançada, e vocês já estão vendo. E, mas, no pré-intermediário, já tem assunto do médio. Isso já é assunto do médio que vocês estão vendo aqui. Por isso que eu não me preocupo, eu sou com um assunto em inglês. Matheus, acho que chegou. Deixa eu ver aqui. Olá, Matheus. Boa noite. Olá, boa noite. Ok, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Ok? Vamos começar a nossa aula. Ok? Nós vamos falar, pessoal, sobre o verbo de frasal. Vocês lembram o verbo de frasal? O que é um verbo de frasal? Vocês podem explicar agora em português, por favor, neste momento. O que é um verbo de frasal? Qualquer um pode falar. Em português, ok. Não tem problema. O que é um verbo de frasal? Verbo de frequência? Não, não é isso. Professor, não sei lhe explicar. Professor, eu sei que é tipo a combinação de duas palavras, tipo breakdown. Isso. Não sei lhe explicar direito. Ok. So, but in this case, these combinations, Miguel, of two words, in this case, for phrasal verb, is the combinations of the verb and a preposition. Yes? Remember that. Diferent from collocation, diferente de collocation, das combinações de palavras normal, it can be a verb and preposition, adjective or another verb, but phrasal verb not. Phrasal verb is only one verb and one preposition. Ok? Então, é tipo, isso daí são, não, pode falar. Ok, não, try, não, we can't speak. No problem. Eu ia falar que são, tipo, de ação aí. Não, isso, a maioria nesse caso são verbos de ações. Você pode observar, quando você pega, por exemplo, when you take the word, suppose, give, and the preposition in, the logical is, give, is, dar, in, dentro. Então, não tem lógica, a dar dentro, não. Ceder, ceder espaço, ceder uma vaga, ceder uma vaga, entendeu? Então, veja que ele mudou, às vezes não sai totalmente da tradução, mas ele mudou a tradução natural do verbo, que é dar, para outra coisa. Entendeu? Então, quando ele faz essa transformação da tradução do verbo um pouco distante, então, ele é um phrasal verb de classe fácil. Por quê? Porque ele manteve um pouco da estrutura do verbo. Entendeu? Aí, no português, só teve as diferençazinhas. Por exemplo, quer ver um que é bem comum, que é também considerado um phrasal verb, que está na cara. Ou por causa da preposição, ou por causa do verbo. Está certo? Aí, nós consideramos esses phrasal verb, como um phrasal verb de, vamos dizer assim, patamar, de nível mediano. Por exemplo, qual é a tradução de come in? Entrar. Isso. Just a moment, ok, Sérgio? Nesse caso, come in, seria entrar. Que seria vir para dentro. Então, veja, ele mudou a tradução de vir. E colocou como entrar. Aí, eu pergunto, mas na lógica de vir para dentro, não manteve ainda uma essência do verbo entrar? Ou vice-versa? Então, nesse estilo, ele é um phrasal verb de nível médio, fácil. É diferente, certo? De... Olha isso aqui agora. Give up. Dar para cima. Desistir. Então, veja que ele saiu totalmente do contexto, de tanto da preposição, de como do verbo. Deu para entender? Então, aí já é um phrasal verb, ou seja, é uma combinação de verbo com preposição mais complexa. Que o aluno, ele tem que dominar isso. Porque se ele for traduzir ao pé da letra, quando ele for no dicionário, vai estar lá. Give, dar. Ap, para cima. Quando ele for traduzir a frase, ele vai dizer, eita, dá certo? Não. Ele deu para cima do sonho. Ah, não. Ele desistiu dos sonhos. Qual é a diferença? Give up the dreams. Desistir dos sonhos. Don't give up your dreams. Não desista dos sonhos. Don't give up your family. Não desista de sua família. Don't give up your school. Não desista da escola. E etc. Então, veja. Nesse caso, ele ficou um pouquinho mais... Lembra quem a gente ficou naquela? Não foi, Miguel? Sobre o put away, que seria colocar fora, né? Só que nesse caso, não é. É guardar aquilo que já se utilizou. Tá vendo? Então, se o aluno não souber, ele vai traduzir do jeito que dá uma ideia de cada palavra. E não é. Se você traduzir ela separadamente e ver que não tem um sentido, é porque ele está com uma função de phrase or verb. Então, você vai ter que procurar o dicionário e já ver uma combinação que tem lá, que às vezes o dicionário traz. O dicionário, mesmo que seja prático, às vezes ele traz. Nem todos. Mas uma boa parte ele traz. Essa junção. Olha, put out é uma coisa. Put away é outra. Put on, que é se vestir. Que seria colocar sobre. Mas você vai traduzir como vestir-se. Put on a hat. Colocar um chapéu, né? Vestir um chapéu, digamos assim. E etc. Deu para entender? Então, isso são phrases or verbos. Mas qual é o coração de tudo? É um verbo acompanhado de uma preposição. Que aí, a gente dá o nome de partícula. Se você for pesquisar no YouTube, no YouTube não, no Google, ele vai dizer It's a combination of a verb with a particle. Por que particle? Porque na tradução não vai aparecer a tradução da preposição, não. Quando aparece, é porque é preposição. Quando não aparece, ela é uma partícula. Porque ela está tendo a tradução apoiada no verbo. Ou o verbo nela. Que na lógica é o quê? As duas combinações, ou três, que também pode ser três, ela pode virar uma única tradução. É isso que você tem que aprender. Phrasal verb é um ponto extremamente importante para quem quer a fluência na língua inglesa. Lembra o que eu já disse? Em vez dele usar uma palavra direta, eu só não estou lembrado de give in. Give in. Não estou lembrado. Mas, ó, come in, enter. Give up, desist. Por que não usar uma palavra direta? Eles preferem usar quem? As phrasal verbs. Porque o phrasal verb, como ele é combinação de palavra, é considerado informal. É muito falado. Muito falado mesmo. Tá certo? Devo entender? Tranquilo? Então, vamos lá. So, in this part, a gente não vai ensinar tudo que está aqui, a gente vai só tentar relembrar o conteúdo que vai estar na nossa atividade. Aí, eu vou deixar para vocês, não sei se vocês ainda têm o PDF que eu deixei no grupo dos assuntos. Que tem lá, né? O que a gente está estudando, né? Lição 6, lição 7. Já para vocês dar outra olhadinha para estudarem para a atividade. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai treinar uma coisa além que o Sérgio perguntou, mas eu precisei terminar aqui, Sérgio. Tá bom? Pode falar, Sérgio. Não, nada disso. Aqui, além do phrasal verb, nessa parte aqui, a gente vai treinar apenas os pronomes it e them. Tá certo? Se eu disser assim, por exemplo, se eu disser assim, vamos utilizar, eu vou tentar pegar daqui e vou criar outro e vocês vão tentando juntar essa questão do it e do them. Lembra que a gente falou que quando a gente usa os phrasal verb e a gente não fala o grupo de palavras como objeto, por exemplo, bola, aqui na imagem nós temos o quê? Plates, dishes, radio, muitas coisas aqui, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que usar, às vezes, para não repetir essas palavras, o it e o them. Se eu dissesse assim, ei, who can take, digamos, na minha casa, aí está lá, minhas filhas, minha esposa, lá vai eu e digo assim, please, who can take, who can take the trash out? Quem poderia levar o lixo ali para fora? Espera aí. Ou, eu disse trash out, né? Lembra que a gente pode ser as duas posições. Who can take the trash, took out the trash? Quem poderia levar o lixo para fora? Então, o grupo de palavras você pode usar tanto depois da partícula como antes da partícula. Só que quando eu uso o pronome, it, you them, ou qualquer um outro que vá se referir a algo, alguém, pode ser o her, pode ser o him, pode ser o me, mas que ele está usando só para coisa, que é o it e o them. Pode ser pessoa também o them, mas tranquilo. Aí, o que você vai fazer? Só tem uma posição na frase, é no meio, entre o verbo da ação e a partícula. Então, você não pode chegar assim, oh, dad, I can take out it. Não pode, eles vão entender. Só que como você já substituiu a palavra trash por um pronome que é o it, que é ele, a coisa, aquilo ali, aí você vai dizer o quê? Ok, ok, e fala, I can take it out. Deu para entender que você bota no meio. Tá ok? É só lembrar disso. Pode falar, meu filho? Às vezes, a gente até percebe porque take out it até fica meio esquisito a palavra. Só que tem, mas só que tem, Miguel, phrasal verb que ele é inseparável. O que quer dizer isso? Você é obrigado a colocar na frente. Entendeu? Esse daqui que a gente aprendeu até agora, na lição 6, eles todos podem ser o quê? Separáveis. Então, quando ele é separável, o que é que indica? Ele indica que você pode colocar qualquer partícula sem ser pronome no meio ou depois da partícula. Porém, se for pronome, só pode vir no meio. Entendeu? Já os phrasal verbs inseparáveis, que é o que não pode desmembrar para colocar o pronome dentro, então não importa. Pode ser grupo de palavra, pode ser, pode ser, como é que diz, pode ser pronome, sempre vai vir após. Deixa eu ver se eu acho naquele que eu mandei para vocês, no grupo. Lembra que eu mandei para vocês sobre phrasal verb? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Rapidinho, é rapidinho. It's a little fast, I think. My God. Só para mostrar para vocês aqui. que existem uns que ele não admite de forma alguma. Achei aqui. Rapidinho, eu coloco para vocês. Deixa eu ver. Phrasal verbs. Que é o que eu tenho sem. Phrasal verbs. Tomara que eu ache aqui rapidinho. Achei. Vamos ver se ele vai abrir. Achei. Pronto. Vejam aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui rapidinho. como agora ligou uma máquina ali. Misericórdia. Glória a Deus. Glorify God. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou conseguindo ver esse material que eu coloquei agora? Pronto. Olha aí. Olha esse phrasal verb. Take after. Take after. Se vocês observarem, ele tem o quê? Take after. E o complemento, ele botou somebody. Que somebody é o quê? Alguém? Alguém. Beleza. Agora, olha aí. Qual a tradução de take? Pegar, levar, tomar. Tradução de after. Após, depois. Após. Espera aí. Levar depois. Essa frase, naturalmente, para nós, levar depois, dá certo ou não dá? Não faz o menor sentido. Mas só assim, leva depois. Em alguns casos, dá certo, não é não, Miguel? Mas não dá. Entendeu? Não tem como. Professor, vendo pela, como é que se fala, pelo contexto da frase, parece que take after é tipo, tem as características. Isso. Mas aí, porque você pegou já a explicação daqui, entendeu? Mas quem não sabe vai ficar, poxa, Ah, eu pego a prova depois. I take. Não dá nem lógica. Entendeu? Então, não pode. O que é que acontece? Preste bem atenção agora. Take after, ele é um phrasal verb inseparável. Porque se ele fosse separável, olha aqui, preste bem atenção, vamos ver se eu acho outro aqui rapidinho. Esse look after também não. Deixa eu ver se é come across também não. Deixa eu ver outro aqui. É esse. Olha aqui, está vendo esse wake up aqui, pessoal? Está vendo aí? Veja que ele colocou wake up e do outro lado ele colocou wake somebody up. Isso ele quer dizer que ele admite as duas formas. Então, quer dizer o quê? Que o phrasal verb wake up, acordar, ele é o quê? Um phrasal verb inseparável. Desculpa, separável, porque ele permite as duas formas. Ou você botar o complemento depois, ou botar o complemento no meio. Só que aí é aquilo que eu falei. Os separáveis, se for grupo de palavras, pode colocar em qualquer lugar. Ei, wake up, Miguel, please. Acorda, Miguel, aí, acorda aí. Mas eu poderia falar o quê? Ei, wake Miguel up. É a mesma coisa. Agora, se eu disser, acorda ele, pronome, aí você não pode chegar e dizer assim, ei, wake up him. Não pode. Ei, please, Miguel, yes, wake him up. acórdio. Então, veja, é isso que você tem que entender. Agora, você só vai saber isso quando o dicionário mostrar, porque não tem regra. Ah, isso aqui, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Por que a gente pode falar, tipo, por exemplo, wake up, Romilson, mas não pode falar, wake up him. Aí, é porque a questão é regra dos phrasal verbs. Os inseparáveis, é uma regra deles. Ele só admite, ele admite qualquer grupo de palavras. Ou seja, né? Ou seja, substantivo, adjetivo, você pode colocar depois da partícula ou antes dela. Mas, quando você faz a substituição, aí o manual diz o quê? Para usar com pronome, ele tem que ser posto no meio. Então, tá certo? No meio, não tem como não. Certo? Mamãe, se lembre, se lembre. Me acorda de tal hora. Wake up me. Não. Se você colocou me, então tem wake me up. Porque, no caso, o objeto, o pronome objeto, ele vai ser posto entre a partícula e o verbo de ação. Agora, se ele for um phrasal verb, inseparável, como a gente viu aqui, prestem atenção. Olha a diferença desse. Foi lá até três seguidos, que era inseparável. Aqui, come across. Come é vir. Across é do outro lado. Não tem lógica. Vim para o outro lado, dá certo. Só que aqui, o phrasal verb, saindo do literal, a tração dele é encontrar por acaso. Algo ou alguém. Por isso que ele colocou aqui. Somebody or something. E veja, ele deu aí o material. Por isso que esse material que eu mandei para vocês, parte do assunto, é esse material aqui, que ele tem 100. 100 phrasal verb. e ele mostra o que é, quais são os separáveis ou os inseparáveis. Esse aqui, pela lógica, ele já diz. Não tem como colocar o pronome no meio. Quer ver um exemplo? Olha para cá. Aí, daí você já tira a lógica. Claro, você está tirando a lógica agora, porque você está aprendendo o que eu estou dizendo. Olha aqui, olha isso aqui. Vocês estão vendo o it aqui depois? Está vendo, Miguel? Pela lógica, era para ser como? Came it across. É ou não é? Mas não pode, porque como ele é inseparável, vai ter que botar o pronome na frente mesmo da partícula. Não tem como correr disso. Whose book is this? Ele dedica esse livro aqui, hein? Aí você fala, I came across it in a drawer. Rapaz, eu o encontrei por acaso aqui na gaveta. Sem querer. Então, veja, a lógica era para colocar o quê? I came it across e na drawer. Mas não pode, porque como ele é inseparável, agora tanto o grupo de palavras quanto o pronome tem que ser posto após a partícula, que aqui no caso desse verbo é across. Deu para entender? Então é bem legal, dá para desenrolar. Então esse material aqui que eu consegui, desse sem verbo, eu gosto muito de usar ele porque ele é top. Ele dá os exemplos. Diz qual é o sentido do phrasal verb, porque se você for só pela tradução, você pode errar. Sabia? Não tem aquele take after que é parecer que Miguel falou? Não foi que é característica, né? Ele fala, Miguel, que ele só pode ser usado. Ninguém nunca percebeu isso. Ele só pode ser usado para dizer na ordem cronológica da vida. Mas como assim, professor? Eu não posso chegar e dizer assim, rei, digamos assim, eu vou dizer assim, a mãe de Miguel parece muito com ele. Não. Você vai ter que usar outro verbo, porque o take after não pode ser usado nesse sentido. Hey, Miguel's mother takes after him very much. Não. Você é que parece com sua mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela nasceu primeiro, então tem que seguir a ordem cronológica. Então, oh, oh, Miguel, you take after a lot to your mother. Você parece muito com tua mãe. Olha a diferença. Agora, se eu quiser dizer o contrário, eu tenho que usar outro verbo, que é o verbo appear, é o verbo seems. Entendeu? Esse pode, de todo jeito. Com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. Mas se for usar o take after, eu olhei no manual, quando ele ensina, ele diz o quê? Que é do mais velho, que o mais novo tem que parecer com o mais velho, que é a lógica. Que quem nasceu primeiro foi o mais velho. O último é que tem que parecer com quem já estava nascido. Devo entender? É detalhe que ninguém olha. Aí usa de todo jeito. Por isso que eu digo, gramática por gramática. Agora, gramática, você usando pelo sentido, você interpreta, você entende. Entendeu? E você evita os erros de outra língua. Tá certo? Deu para entender, pessoal, essa questão? Depois eu vou tentar mandar esse material todinho para vocês, que é as 100 questões mesmo. Aí vocês vão estudando aos poucos. Entendeu? E assim vai. Beleza? Se tiver alguma pergunta, pode falar. Vamos lá. Tá ok? Aqui nós temos o quê? Aí eu vou falar uma coisa, certo? E vocês vão ter que falar ela novamente, só que agora vai usar o quê? Um pronome. Ou vai usar o it para singular, ou o den para plural. Tá ok? Preste bem atenção. Vou dizer assim, por exemplo. Aí você pode criar qualquer frase, desde que você use a partícula, o verbo e o pronome. Tá certo? Você pode criar. Não tem uma resposta lógica, não. Eu quero que você crie. Ah, digamos. Vou dizer em português mesmo. Vou usar aqui. Por favor, Matheus, guarda aí os pratos. Ah, depois eu guardo o prato. Eu vou fazer isso. Pode, tranquilo. Agora só que você... Fazer o quê? Ok. Depois eu guardo eles. Eu os guardo. Mas tem que falar em inglês. E depois, o que você quiser dizer. Tá certo? Mas tem que usar o quê? O verbo que eu estou usando na pergunta ou na frase que eu vou construir e o pronome aí ou no meio. Aliás, tem que ser no meio da partícula. Não tem como fazer diferente, né? Ok. Observe the picture. Dias Sérgio. Vou começar com Sérgio. Hello, Dias Sérgio. Look. The radio is on the table, man. Could you take... Could you put... Could you put the radio away, please? Ta-da-da-da. Could you put the radio away, please? Ok. I'll put... Peraí. I'll put... Put... O de tropas perdiadas. Ok. I'll put it... O de tropas perdiadas. Faltou a partícula, né? Ah, ó. I'll put it away. Eu vou guardar. Tem que ter, entendeu? Can you repeat, please? Yeah, yeah. No caso, vai ficar... Ok. I'll put it... Away, né? That's right. Very good. On top of the... That's right. Very good. Olha pra frente agora. Então, tem que colocar essa questão, entendeu? I put it away. Ou I put it away. Porque quando você pega o put, o T vira R, o it com o T vira R por causa do A do E. Aí ele fala... Os americanos gostam muito disso. Ele fala... Ok. I'll put it away. Aí o cara fica... Menino, que danado é isso. Que palavra é essa? Put it away. Isso emenda toda. É, o americano é pouco. O britânico ainda dá aquelas pausas todas chiques, né? Oh, I put it away. Já o americano, ele... I put it away. Não que os britânicos não façam. Mas os americanos fazem com mais frequência. Ok? Eu acho o inglês britânico muito mais esquisitinho do que o... É porque ele é engessado, o inglês americano e o inglês britânico. Ele é o original. Mas ele é aquele inglês todo... Entendeu? É igual o Portugal. E o da gente é todo... O do Portugal é... Como é que eles falam? É... Mas tu não sabe... Agora eu esqueci como é que fala o português... Ah, me lembrei. Porque o português de Portugal que nós falamos aqui está muito a entender as coisas que nós teremos que fazer. Eles falam bem... A gente é todo o jeito... Parece... Então o americano, ele é mais... E outra, claro. O que se expandiu mais foi o americano. Não tem como negar isso. O britânico, eles sempre foram bem mais reservados. O americano, ele se expandiu. Por isso que os cursos foram mais na linha da americana e assim vai. Entendeu? O britânico veio depois. Foi o primeiro a ser gerado, claro, que ele é a origem ali, né? Aí depois, os mais americanos foram mais, ó. Eles enrolaram mais ainda. Ok? Very good, dear Sérgio. Now you, dear Mateus, now is your turn. Mateus, man, my God, look, the towels, the towels are on the bed. Can you hang up the towels, please? Ok, I'll hang them up. Very, thank you, man. Thank you so much. Very good, boy, you are. Ok? Então tá vendo aí, ó. Ok, teacher. Ok, man. I'll hang them up. I'll hang them up. Então eu vou pendurá-las. Eu vou, como é que se diz? É estendê-las, né? Como o que é o correto é nesse sentido aí. É pendurar, é estender, é pendurar. Ok? Very good. Ok, dear Aguinaldo. Aguinaldo, please, Aguinaldo. When you leave the room, please, man, turn off the lamps, turn off the lamps or the lights, please. Ah, come on, teacher. I'm very... Hey, oh, teacher, what is preguiça em inglês? Ah, lazy. Laziness. Laziness. I'm very lazy. Oh, I don't believe. Qual é o verbo da frase que tu soltou? Como é que é? Qual é o verbo da frase que tu soltou mesmo? Porque eu não consegui... Turn off. Que seria desligar, né? Turn off. Aí eu falei, Turn off the lamps, please. Ah, come on, teacher. I'm very lazy. Aí, nesse caso, você vai usar with ou them? Pra lights. It and light. Não, não daria a terra, né? Já que luz é... Isso, muito bom. Tá vendo aí? Então, nesse caso, só fala o quê? Oh, I turn them off. I turn them off. Não, deixa, eu desligo, eu desligo. Tô com preguiça, mas eu vou desligar. Very good. Excellent. That's right. Entendeu? Tá vendo que... Agora se eu tivesse falado, Agnaldo, só uma lâmpada, please, Agnaldo, turn off the lamp. Aí você dizia, ok, teacher, I'll turn it off. Eu vou desligá-la, desligar ela, e assim vai. Deu pra entender, pessoal? Então é só... Aqui é um... Justamente pra você aprender a usar o it e o them. Sempre focando, ainda não deixando os phrases, eu vou pra colocar o quê? O pronome no meio deles, da partícula e do verbo. Tá ok? O que que tá faltando aqui antes de terminar essa parte? É Miguel, é? Matheus falou, Sérgio falou, agora é Miguel, agora é Miguel. Hey, Miguel! My, my God! The radio, the sound is very, very high. So, can you, can you turn down the sound, please? Não sei se é falar o contrário, aí era... Foi? Falei como? Turn down. É turn down, porque turn down é pra baixar o volume. Sim, mas ali tava dizendo vale já. É, mas eu tô escolhendo, bagunça nada. Ok. Ok. Valeu, Miguel. I was about to turn it down. Isso, turn it down. Muito bom. Olha aí, eu vou baixar o som dele, vou baixar, digamos assim. Tá ok, pessoal? That's right. In 10 minutes, we are back to have our second part of our class today. Ok? Thank you for your effort. Effort, as is forso, Development, desempenho, very good for you. And see you soon. Hello. We're back. Very, very good. Ok, Aguinaldi's here, that's right. We are waiting, Sergio, and dear Mateus. Ok, very good. Então, vamos começar? Porque aí já, né, tempinho assim já tá meio corrido. Vamos ver lá. Então, aqui é o seguinte, pessoal. A gente viu que no outro a gente praticou o quê? Usa o it e o and. Aqui a gente vai fazer, não é que vai fazer tudo junto, porque a gente vai precisar substituir o objeto da frase, certo? Que pode ser aqui, celular, formulário, TV, toalha, no número 4. Número 5 tem o quê? Tarefa de casa, ou atividade de casa, né? E o livro, não, aqui a gente vai usar o quê? Aquelas estratégias, aquelas estruturas da gente falar de uma forma bem formal. Porque é como a gente dizia, o imperativo, né? Abra o livro, por favor. por mais que você use a palavra por favor, mas é uma coisa menos formal. Já quando a gente usa determinadas expressões como would you mind? Você se importaria, né? Porque a gente treinou muito, né? Então a gente vai fazer isso agora, a gente vai, vai, como é que eu vou fazer? Refalar, vai reescrever, vai redizer, eita, que verbo em português bonito. Em inglês dá certo. Repeat, reespeak. No português fica meio estranho, mas vamos lá. Então, Sérgio is arrived, I'm sorry, Sérgio is here, ok? And only our friend, Matheus, because Manu continues sleeping. My God. That's right. I'm going to talk to his father. Ok, so, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a opção de pergunta educada do parênteses e vai obedecer aquela regra. Vai usar com to? Não vai usar o to? Vai usar o ing? Isso a gente já aprendeu, lembra? Beleza? Então vamos tentar aqui, eu vou começar com I will start with Miguel, ok? Number one is okay, for example, turn off your cell phone, please. Desliga o celular, por favor. Mas você pode dizer o quê? Hey, can you turn off your cell phone, please? Beleza, você não vai mudar a estrutura não, entendeu? Aí eu quero que Miguel faça agora o número dois. Give me the order, other way, outra forma, to speak this request, que aí é como se fosse pedido, uma solicitação. Take this form to the office. Leve esse formulário lá para o escritório. Como é que você usaria essa palavra, essa expressão, would you mind? Miguel? Would you mind taking this form to the office? That's right. What happens to the verb take? Ele, ele, ele ganhou um sufixo. O sufixo, o i-n? i-n-g. Muito bom, tá certo? Nem usa o to, nem deixa ele sem nada. Transforma o verbo da ação, que é o take, com o i-n-g. Só isso. Por mais que no português ele vai ficar levar, como se fosse com o to, mas como a expressão é, would you mind? Se importaria? Teria algum problema? Então aí você vai trazer o dinheiro que você quiser, desde que seja aquela frase mais educada. Sorry, would you mind taking this form to the office? Daria. Você poderia, ou no caso, você se importaria em levar esse formulário aqui lá para o escritório, por favor? Deu me entender? Então é só isso. Usou o would you mind, o verbo em seguida, o verbo em seguida tem que estar com o i-n-g. Very good, Miguel. Now let's go, dear Saju. Tenha atenção. Tenha atenção now. Now, please, turn the TV down. Agora você vai usar o verbo de, né? O could, que também ele é formal. O can, ele é mais coloquial. O could, would you mind, é mais formal. Now you, dear Miguel, I'm sorry, dear Saju. Professor, no caso, eu vou ter que adicionar o i-n-g também, depois de eu tudo. Não, lembra que o i-n-g é só quando for would you mind. Por causa da palavra mind, o verbo logo em seguida recebe o i-n-g. Com o can e com o could, o verbo fica intacto. Nem recebe to e nem recebe i-n-g. Só o verbo do jeito que está. Beleza? Já é. Could you please turn the TV down? Please. Very good. That's right. Você pode colocar o please no final ou pode deixar onde ele está. É só você começar com could you. Ou could you please turn the TV down? Sem nenhum problema. Eu já analisei. Ele pode ficar junto do sujeito. Could you please turn the TV down? Ou hey, could you turn the TV down, please? Sem problema. Nesse caso, no final, você tem que colocar uma vírgula e o please e a interrogação. Ah, que jeito que está não bota vírgula nenhuma não. Beleza, Sérgio? Muito bom, viu? That's right. Deixa eu ver aqui como é que está aqui a estrutura. Agora, vamos lá para a dia. Pronto. Olha, está vendo aí? Could you please turn the TV down? Now, you, Diego, now, the sentence is don't leave wet towers on the floor. Mas, nesse caso, você vai usar would you mind? que? Você vai usar na 3 ou 4? Na 4. Number 4. Ah, estou vendo. Espera aí, para botar onde... Isso, você vai começar a frase agora, porque quando eu digo faça isso, não faça isso, é o imperativo, certo, Aguinaldo? E é uma coisa mais assim, não é que seja áspera, é mais assim, dando obrigação. Quando você usa esse can, would you mind, it could, dá uma ideia de que você está sendo mais o quê? Mais polido, mais educado. É uma forma que eles usam para pedir algo, mas com mais educação. Aí você fala assim, abre a janela, por favor. Por mais que nós usemos o por favor, usando o imperativo ele fica um pouco pesado. Aí eles preferem usar o quê? Você poderia abrir a janela, por favor? Então é mais educado, entendeu? É como se vai se portar com as pessoas estrangeiras, tanto faz, entendeu? Aí você vai começar a sua frase usando would you mind? Beleza? Só fazer isso? Não tem nem um please nem nada, não? Não, porque se já estiver na frase, você pode deixar. Se quiser colocar no final, não tem problema nenhum, não. Beleza? Tá. would you mind leave when the toilet is on the floor? Opa, muito bom. Só faltou um detalhezinho, Agnado, preste atenção. Aqui ele está pedindo o quê? Não deixe, né? Não deixe as toalhas molhadas no chão. Então, nesse caso, você vai ter que usar o would you mind e usar uma negativa. Olha como é que ficaria. Presta atenção. detalhezinho, pouquinho. Tá vendo? Como é que vai ficar, pessoal? A gente não usa o mind e o ing, mas se a frase que ele pegou para você, de como exemplo, está na negativa, Agnado, você vai ter que transformar esse don't, que é não faça isso, e colocar um not, só o not, antes do verbo que você vai colocar o ing, por causa do mind. Por exemplo, would you mind not leaving wet towers on the floor? Aí, se quiser colocar please, sem problema nenhum. Beleza? Deu para entender? Então, você bota would you mind, como a frase principal está na negativa, você vai ter que deixar na negativa. Então, would you mind not? Se for só would you mind, direto. Aí, quando é negativa, would you mind not leaving? e etc. Aí, continua o resto. Daria para você não deixar, ó, você se importaria de não deixar, é mais ou menos isso que ele quer falar. Você se importaria de não deixar, né, toalha molhada no chão? Deu entender? Tranquilo? É mais ou menos isso. Tá bom? Dear Mateus, now, preencha now, Mateus, number five, number five, text me today's home assignment. Ei, passa para mim por texto, né? Digita para mim, né, o trabalho de casa de hoje, aí você vai usar agora apenas o would. E agora, como é que ficaria? Pensa um pouquinho, com calma. Ok. Deu para ouvir não, Matheus? Gostou? Pode falar. É. de 20 days homework assignment. Ok. Tá vendo que nesse caso você não vai usar o mind, porque é só o mood. E outra, não vai botar o ing no text, porque text, pessoal, aqui não tá como texto não, viu? Tá como digitar texto. Pra mim. Texto de quê? Sobre essa atividade de casa de hoje. Certo? Esse assignment é como se fosse uma atividade. Atividade de casa. Homework. Seria um trabalho de casa. Então, esse assignment é como se fosse um exercício de casa de hoje. Então, would you text me? Would you text me? Tem que ter o you, porque tem que ter um sujeito falando com você, né? Você digitaria pra mim, né, ou mandaria pra mim digitado, certo? A atividade de casa de hoje. Entendeu? Vamos ver como é que ficou. Olha aí, tá vendo aí? Não bota nada, nem o ing, nem o to. Would you text me today's homework assignment? Tá vendo aí? Então, essas são as formas da gente utilizar pra transformar o imperativo em uma frase mais polida, mais educada. E nós temos a forma de usar o can, o would you mind, o could, o would, e isso aí, né? Então, esses daí, fora o would you mind, o verbo fica normal. Não vai mexer no verbo. Já quando usa o would you mind, o verbo logo em seguida tem que estar com o ing. Ok, so now, we are going to train, a gente viu isso acho que nas aulas, na aula anterior, bem recente, né? We are going to do what now? We are going to, to say what the things used for. A gente vai dizer pra quê as coisas são usadas, não usadas pra quê? In this case, we have some structure, a gente já tem algumas estruturas, beleza? Just a moment. We have some structure, and we are going to make a sentence, for example, write, ó, 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 write reports, escrever relatórios, aí tem lá, what, nesse caso, number one, computer, what's the computer for? Aí ele colocou que a computer is used for writing report. Rapaz, o computador, ele é utilizado, é usado pra escrever relatórios, tá ok? But now, I'm going to ask Sérgio about number two, agora, quem é o dois, que eu não tô lembrando, que não dá pra ver aqui. Tem nem como saber quem é quem. É, eu acho que vamos na sequência, naqueles ou um, ou dois mesmo, que é robot. Ok, so, dia, deixa eu ver, tá uma palavra, que vocês vão ficar sabendo agora, que eu aprendo e esqueço como pronuncia. É robô em inglês. Menina, eu aprendo e esqueço de novo. É a única palavra que eu vejo que eu não consigo gravar por causa desse T. Deixa eu ver aqui, só um momento. Pra vocês verem que a gente esquece. Robot. Ah, então o T fala. Robot. Ah, meu pai, sério. Próxima aula, eu vou esquecer de novo. Robot. That's right. So, now you dear, Sérgio, what, what is the robot for? What's a robot used for? Eu sou, é pra copiar. É, aí a, isso, aí você fala, a robot, aí lá em cima tem o que? Uh, a possível resposta. Aí você vai ter que usar. É usar, vamos lá? Very good. Robot is used to, não, is used for the boring jobs. Olha aí no caso. Então, como você usou a palavra for, lembra que a gente pode, tem as duas opções, né, Sérgio? Ou eu posso usar o to e deixo o verbo normal, ou eu uso for e boto o ing no verbo. Beleza? Então, a robot is used for doing boring jobs. Tá vendo aí? Doing boring jobs. Vamos ver se ele tem a resposta aqui. Eu acho que ele deve ter aqui. Deixa eu ver. Tem. Vamos seguir aqui. Ah, aí, tá vendo aí? A robot is used for doing boring jobs. Ok? Very good. So, now you, dear Miguel. Miguel, number three, what's a satellite for? What's a satellite for? To transmit radio, TV programs. To transmit. Ok, let's see. A satellite is used for transmitting or is to transmit. Se você usar o to, bota transmit. Se você for usar o for, transmitting radio and TV programs. That's right. Very good. So, now you, dear Aguinaldo, number four, flash drive. Flash drive. Que seria, no caso, um pendrive, né? What's a flash drive for? Tem aqueles dois ali, deixa eu ver. A pain drive, flash drive. A flash drive. Plus for, store and this, transmit your data. That's right. Data, nesse caso, é dados, entendeu? Informações. Muito bom. Aí, não esquecer, Aguinaldo, você não está usando o for, a palavra store, que é armazenar, você vai ter que colocar o NG, entendeu? Store, and transmitting. Porque os dois são um verbo. Aí, o que você faz, um faz com o outro. Mas, muito bom, viu? Você falou o quê? A flash drive is used for storing and transmitting data. Muito bom. Olha aí. Vamos ver se ele não coloca nos dois. Coloca nos dois, está vendo? For storing and transmitting data. Ou seja, é usado para armazenar e transmitir dados. Muito bom. Very good. Excellent, Aguinaldo. So, now you DM Mateus. Mateus, and what about number five? What is a GPS device for? A GPS device is used to determine your exact location. That's right. Very good. Very, very good. Okay? For determining your exact location. That's right. It's for determining your exact location. Very, very good. Está vendo que dá para desenrolar? É só lembrar. Então, aí é aquela questão que a gente está aprendendo o quê? Para que serve isso? Aí tem duas possibilidades. Usar com o to e usar com o for. Usando com o for, a explicação tem que botar o verbo da frente com o ing. Não esqueceu isso? Não erra na atividade de jeito e maneira. Muito bom. Very, very, very good. Ah, a gente fez isso aqui. O pessoal está lembrado de... Deixa eu ver aqui. A gente fez isso na atividade da aula passada, não foi? Usar don't forget to, make sure to, remember to, try not to. Lembra? É uma orientação, expressão que é muito usada na língua inglesa. Vai fazer isso? Certifique em usar, ok? Aqui nesse caso, o número 1 já está feito. Make sure to turn off your computer. Qual seria agora uma expressão para o número 2? Quem poderia me dizer? E agora? Aqui é, make sure to turn off your computer. Você vai usar a expressão, e agora, e uma possível frase. Será que a gente conseguiria fazer isso aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui é a taberno. Mas como é que a gente não vai saber sem saber a frase? Como assim? A gente não sabe a frase. Porque aqui você ia tentar, pela imagem, criar uma... uma... Como é que diz? É... Criar uma frase, depois da expressão que ele está mostrando aqui, né? Entendeu? Então, eu acho que o número 2 pode ser... Isso aí é sinal, né? O sinal que ele está pedindo. É. Aí fala de conexão, né? Try not to... Try to... Try to stay online. Tente ficar online. That's right. Or, como o sinal está baixo, ele pode também falar o quê? Hey, try to connect other Wi-Fi connection. Tente conectar em outra banda, em outro... Entendeu? Aí você vai criar, entendeu? E aí você vai gerar. Try to connect. Tente conectar em outra... Try to connect in another Wi-Fi. This connection Wi-Fi is low. A conexão desse Wi-Fi está baixa. Entendeu? Aí você tem que desenrolar aos poucos. Quando a gente conhece o vocabulário, a gente olha. E o 3, como é que ficaria, pessoal? Esse 3 aí... Vamos ver. Vamos pensar se a gente consegue fazer. Successful backup. Já foi... Como é que se diz? É... O backup já foi bem sucedido. O que é que eu faria agora? Seria... 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 Eu não consigo pensar ainda. Seria... Porque quando ele fez o backup, o negócio estava conectado. A teoria, né? Então seria o quê? Don't forget to unplug. Né? The backup device. Entendeu? Ou seja, não esqueça de desconectar. Vamos lá. E agora o número 4. Como é que ficaria? É claro que eu vou tentar colocar a imagem mais fácil para vocês, né? Não se preocupem, não. Isso aqui... O importante é vocês lembrarem mais o quê? A estrutura de... Be sure to... Certo? A maioria tudo tem to, então não tem nada de colocar com ing. É só o verbo. Como é que eu dizia assim, ó? Lembre-se em fazer. Como é que eu diria isso? Vamos fazer esse estilo para a gente ver se a gente desenrola mais. Lembre-se em fazer. Como é que eu diria isso? Remember to... Pronto. Veja aí. Muito bom, Sérgio. Por mais que eu tenha dito no português. Lembre-se em. Seria remember in. Não tem nada a ver. A estrutura para o verbo remember é a preposição to. Ah. Ei, lembre-se de focar. Ei, remember to folk. Então olha a diferença. Então, todos eles vão usar esse to. Try not to. Try to. Make sure to. Então, make sure é safe fixe, né? Ou seja, né? Veja direitinho. Verifique se é para colocar. Entendeu? Be sure to. É a mesma coisa, né? Esteja certo de... Quase a mesma coisa do make sure. Agora, don't forget. Já muda um pouco. Remember to. Try not. Procure não. Tente não fazer isso. Certo? Hey, try not to talk about this. Ei, tente não falar sobre isso. Entendeu? E assim vai. É bem... Dá para desenrolar. Tá ok? Não sei se tem mais algum aqui. Ok, that's it. Ok, guys? Então é mais ou menos isso aí. É o assunto da nossa provinha. Bem legalzinho. Que vocês vão amar. You love it. Tá ok, pessoal? Aí vai ser o terça ou quarta. Tá bom? A gente marca direitinho. Dá para vocês desenrolarem aí. Olha aqui, Miguel. Eu tenho aqui, unplug. Tá vendo? Que é desplugar. Tá vendo? Por isso que eu tenho certeza que ele ia falar isso. Unplug. Que seria desplugar. Até a preposição que a gente está usando no... Preposição. Prefix que a gente usou na sala do oitavo. Não foi? Ok. Ok, guys. Do you have any questions? That is ok. It's ok. It's ok. So, I would like to thank you for your presence today. And our class, we're gonna have our first English test of this semester. Ok? Ok? So, guys. Thank you for your presence. And see you next week. If God's willing. Querendo Deus. Ok? Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.